E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo money glitch super fácil de duplicar carros? Bora lá então pessoal! Peço para vocês não pulem o vídeo, assistam passo a passo, faça junto com o vídeo que vocês vão conseguir de primeira. Muita gente está encontrando algumas dificuldades, então espero nesse vídeo aqui esclarecer todas as dificuldades. Primeira coisa que você tem que fazer para conseguir fazer esse glitch é mudar o seu modo de mira. Pessoal, estou com a voz um pouco ruim, que estou com uma gripe muito forte, minha garganta está um pouco ruim, então peço desculpa para vocês aí, mas bora lá fazer o glitch para vocês, perfeito? Então vejam só, primeira coisa, eu vou para o modo história. No modo história eu vou mudar o meu modo de mira para mira livre. Lembram também no glitch anterior que eu coloquei lá em opções, deixei configurações de partida fechado? Você pode também deixar configurações de partida fechado apertando o botão options, indo em opções e lá em tipo de partida fechado. Mas o principal é colocar o modo de mira livre. É um modo de mira pouco utilizado e funciona nesse glitch aqui, sempre funcionou com o modo de mira livre. Então vamos lá, vai para o modo história, aperta o botão options, vai até configurações, controle e no modo de mira você deixa mira livre. Não é assistida, mira livre. Feito isso, vai dar bolinha, GTA online, jogar GTA online, uma sessão apenas por convite. Outra coisa importante, você pode duplicar o carro que está dentro do seu com ou fora do com se você solicitar ele de alguma garagem. Porém, se você não tem carro gratuito no complexo, você precisa primeiro, antes de chamar o carro, comprar o carro gratuito e colocar lá no seu complexo. É o que eu acabei de fazer, chama o carro gratuito, encomenda ele e ele vai lá para o seu complexo. Depois, aí sim eu vou ligar para o mecânico e solicitar o carro que eu quero duplicar. Isso vai evitar que o carro suma. Você também, caso o carro suma, você também vai poder continuar o glitch mesmo assim. Porque eu chamei o carro de uma outra garagem, basta você ter, dentro do seu com, um LED retrô personalizado, que aí se o carro sumiu, você pega o que está dentro do com. Você vai estar bugado e já pega o dentro do com. Deixo o carro nessa vaga aqui, dentro do bunker. Já recebi até a mensagem que o carro foi entregue. Aí me registro como chefe, pego um helicóptero e vou lá para o meu complexo. Chegando no complexo, se você não tiver Pizzweiser, 10 Pizzweiser, que é a cerveja, você passa no balcão, vai até a atendente, coloca a seta para a direita, lanches e pega gratuitamente as 10 Pizzweiser. É o que estou fazendo agora. Você precisa ter o canhão orbital. Eu vou agora para a sala do golpe do planejamento. Chegando aqui, eu vou colocar a seta para a direita para iniciar o golpe. Pode ser planejamento. Aperto o botão PS, vou em qualquer jogador da comunidade ou amigo meu que esteja jogando agora, há mais de 5 minutos, e clico entrar na sessão. Assim que eu clicar entrar na sessão, vai começar a carregar a minha tela no canto inferior direito. Começou a carregar a mensagem, eu conto. 1, 2, 3, 4, aperto o X, aceito o primeiro alerta, cancela o segundo alerta. Fico nessa tela travado, aperto o menu interativo, vou em gestão do complexo e vou desligar a tela. Depois vou dar bolinha a bolinha para sair, aperto o seta para baixo e seguro, coloco o cursor em cima do Franklin, recebo a mensagem para sair. Na mensagem para sair, eu vou cancelar, vou voltar para a tela anterior. Agora aqui, aperto o menu interativo novamente, gestão de complexo, ligo a tela. Espero a minha tela carregar inteira, aperto seta para a esquerda uma vez. Carregou, seta para a esquerda. Saio daqui, vou até a sala do canhão orbital. De frente para a mesa, onde fica uma bolinha, uma luz vermelha, eu vou colocar agora, seta para a direita. Vai dar uma bugada. Eu vou entrar no canhão orbital. Em seguida, vou dar bolinha para sair. Vou ficar por alguns segundos invisível. Assim que eu aparecer, puxo o celular. Apareci, puxo o celular. Agora eu vou até o carro gratuito ou o veículo que você não queira mais. Chegando lá, pessoal, eu vou mostrar a placa para vocês. Eu vou entrar no carro, mostrar a placa e acelero o veículo. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like e inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Eu vou entrar no carro gratuito, vejam bem a placa dele. Em seguida, eu vou acelerar o veículo. Ele vai ficar invisível. Vou me afastar um pouquinho dele. Vou no menu interativo, inventário, lanches e vou na Pizzweiser. Aperto X e seguro para beber o líquido até o final. Quando ele jogar a garrafa no chão, eu aperto X e seguro novamente. Assim por diante, até ele cair de beber. Às vezes, pessoal, o carro aparece aqui como ele já apareceu. Não tem problema nenhum. Às vezes ele fica invisível. Também funciona da mesma forma. O glitch está funcionando. Aproveitem. Se por um acaso, quando a gente chegar lá no complexo, aliás, no complexo não, lá no bunker, o carro sumiu. Se por um acaso sumiu, entre no com, pegue o carro do com, coloque ele na vaga dentro do bunker e aí tome 10 cervejas. Ok? Aí você vai morrer e vai repetir esse processo. Basta você vir aqui novamente, pegar mais 10 cervejas na atendente, entrar no carro gratuito, acelerar, o carro some, toma 10 cervejas. Se aparece lá fora, vai até o seu bunker e aí você consegue pegar o carro novamente. Beleza? É só fazer isso, pessoal. Uma vez que você já bugou lá na tela do golpe, sempre você vai estar bugado. Você pode duplicar infinitamente se você quiser. Eu vou aqui chamar o helicóptero do chefe e vou comprar 10 Pizzweiser. Vou até o mapa. Pra você ir no mapa, você vai apertar seta pra cima pra puxar o celular, vai na internet, aperta o botão options na internet, vai no mapa e aí você acha onde fica a loja. É aqui do lado. Vai até a loja e compra 10 Pizzweiser. Pessoal, eu digo que o glitch é fácil, fácil, funcionando, porque você consegue fazer ele sozinho, sem ajuda e numa sala, apenas por convite, tranquilamente. E você pode ficar duplicando infinitamente aqui, uma vez que você bugou na tela de planejamento. Pro pessoal que tem o golpe final do ato 2, parece que não está conseguindo fazer, faça o outro. O outro glitch que eu trouxe mais cedo, que é o glitch que você faz lá na TV, que também está funcionando. Comprei as 10 cervejas, agora vou lá para o bunker. Chegando no bunker, vou entrar. O carro vai estar lá dentro. Aí eu vou mostrar pra vocês a placa do carro. O glitch está funcionando, faça passo a passo, veja todas as dicas, veja a placa do carro. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa nova. A placa do carro gratuito que estava lá no complexo. Olha que demais, pessoal. Para salvar, vou até o com, coloco o seta para a direita. Vai dizer que está cheio, confirmo. O carro que estava lá dentro, vai lá para o complexo, na vaga do carro gratuito. Para continuar a duplicação, só sair com esse carro lá fora aqui, na vaga do bunker. Deixar ele naquela vaga do bunker. Tomar as 10 cervejas, ir lá para o complexo, reabastecer as cervejas. E se você tiver mais carros gratuitos no complexo, repetir o processo, entrando dentro do carro gratuito. Beleza, pessoal? Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, desculpem a minha voz mais uma vez. Estou com uma grita muito forte, garganta ruim. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.